Música Mais segurança para o sistema de e-mails do Governo Federal. Esse é o objetivo do decreto presidencial publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União, que determina que as comunicações e o armazenamento de dados da Administração Pública Federal, direta e indireta, sejam feitos por redes de telecomunicações oferecidas pela própria Administração Pública Federal. O decreto vale para o sistema de correio eletrônico. A medida foi tomada depois das denúncias de espionagem do Governo dos Estados Unidos ao Governo e empresas brasileiras. De Brasília, Ana Gabriela Salles.